Chegou a notificação, hein? Notificação? Dá pra me falar? Acho que tá. Tô sem fone, né, mano? Tô ruim pra ser bagulho sem fone, tio. Queria que eu tenha esse bagulho aqui do Oro, ele não. Nada? Nada, mano. Não sei nem, agora não tá sacanagem. Mas tem tudo certinho, né? Booyah. Só vou drop-in. Não sei, só não sei do bagulho. Não sei do bagulho. Não sei do bagulho. Não sei do bagulho que ficou, mano. As camisetas acho que não vai combinar com nenhuma calça que eu tenho. Não sei do magulho. Não sei. aumentando a dpi tá ali o que será que eu vou pegar o nome? eu vou deixar o que eu vou pegar o nome eu vou deixar o nome de quatro com o nome eu vou deixar o nome de Samuel oi o Samuel oxi oi oi ele ta entrando ta ah não to falando aqui do meu lado ai oi vai jogar como é caça feia mano ta maluco salve troca oi 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 ae oi oi ... ... ... ... ... ... ... ... O que é que está aqui? 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 O que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Nossa não mano Não sei se os caras podem ser tão rindo Tô falando Misericórdia Misericórdia E aí Misericórdia 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 Vamos lá. 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 Minha rotação boa é você cair em PEC. PEC? Você cair em PEC, depois você vai pra mil. PEC, depois eu cair em PEC. Chegou um bagulho de e-mail aqui. Vamos ver se é seu. Um bagulho de e-mail. Pega a mesma. 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 Pega o daqui. Tchau. 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 Tchau.